Olá, amados Apóstolos Jesus, aqui é o meu Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Trazendo mais uma dica de leitura aqui fantástica, uma obra de peso. É uma referência nos estudos da Patrística e referência também aos estudos de um dos pais da igreja, talvez um dos mais célebres, mais conhecidos e aproveitando também que a editora desta obra, entre outras, nesse momento já está na promoção da Black Friday, então como é uma obra que tem um valor alto e tal, quem quer fazer estudo, pesquisa nessa área, preferiria o que? Esperar esse momento. Quem reservou finanças para esse momento, para estar adquirindo algumas obras, esse é o momento. Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link da descrição como você pode adquirir essa obra, principalmente porque é uma obra cara, então é o momento para você adquirir, irmãos. Antes de eu apresentar para vocês que obra que é, dá aquele like lá, curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, está perdendo seu tempo, fazendo o que aí, irmãos? Se inscreve e aciona o sininho das notificações, tá? Preste bastante atenção que o YouTube tem desativado alguns sininhos e muitas pessoas têm reclamado, né, que perderam a inscrição, o YouTube realmente tem desativado algumas inscrições, então observe o sininho. Você vai se inscrever para apertar o sininho, abre as três opções, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. E lembrando do nosso grupo do WhatsApp que está ativado, quem quiser fazer parte, não é um grupo de debate, tá? Não é um grupo de choque teológico, nada disso, não tem confusão nenhuma. É um grupo de lançamentos, promoções, o pessoal vai trocando figurinha lá, vai passando informações, promoções, obras que estão chegando no mercado, obras que estão sendo traduzidas e, entre outros, muita informação. Quem quiser fazer parte, manda o seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004.com, tá bom? Fazendo isso, você vai estar automaticamente sendo ativado o nosso canal. Vamos mostrar essa obra? Aqui, olha o tamanho do Calha Massa, não é capadura não, tá? É brochura, mas olha aqui, ó. Isso aqui é referência no estudo da Patrícia, entre outras obras. Pelo menos traduzida no português, Agostinho Através dos Tempos. Uma enciclopédia. Enciclopédia Patrícia é uma das melhores, irmãos. Principalmente porque vai trazer muitos temas que Agostinho aborda, dentro das suas obras, dentro dos debates, tudo aquilo que Agostinho pensou, até dentro da sua filosofia, aliada à teologia, vai estar aqui, ó. O Alan Fitzgerald, né, organizador, daqui da editora Paulus. Deixa eu aqui buscar uma mulher posicionamento da câmera. Vamos continuar. Vamos lá dar uma olhadinha aqui no sumário. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantas páginas são. É uma obra pesadíssima. Aqui ela tem praticamente mil páginas, tá? Você tem aqui bibliografia, que é muito extensa. E, assim, o sumário não é grande não, tá? Ele é bem detalhado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você tem a apresentação, a introdução, a advertência sobre a edição brasileira, orientação para o uso desta edição, coordenação, tradutores e autores, abreviações e siglas, autores clássicos e medievais em suas obras, livros bíblicos, bibliografia geral. Aí você tem quadros. Cronologia da vida de Agostinho, quadro das obras de Agostinho, quadro das epístolas agostinianas, epístolas de Viac, quadro dos sermões, verbetes. Aí você tem índice, elenco de verbetes, obras de Agostinho, autores e obras clássicas e medievais, matérias, termos e outros personagens relevantes. É uma enciclopédia completa, né? Não vou prender os irmãos aqui, não, porque, assim, olha só, são duas colunas. A letra é um pouquinho pequena, tá? A fonte. Então, nós vamos para uma parte interessante aqui, ó. Você tem aqui, ó, o bem, o bem comum. Você tem aqui já alguns tópicos que Agostinho aborda. Fora os personagens, ó. Boécio. Aqui, ó, bem aqui em cima. Boécio. Você tem um ano também de nascimento ali, o período dele, né? Vamos para a página aqui, 622. 622, que tem algo interessante que Agostinho, que é o autor, né? No caso, que organizou, ele vai citar. Redenção final, leitura de sermão, homilias, é muita coisa. Aqui, ó, 622. O que que Agostinho vai trabalhar sobre o mal aqui, ó? Olha isso. A explicação agostiniana do problema do mal chega no fim, a abraçar quase todos os setores dos seus escritos, na medida em que, mais e mais, Agostinho Percebi as ramificações da matéria e seus interesses. A respeito, começou em sua juventude, ao longe de sua jornada, por uma série de sistemas religiosos em busca de um deles que pudesse satisfazê-lo com respostas e questões e persistentemente se lhe apresentavam. Entre essas questões, aquelas relativas ao mal eram as mais proeminentes. A questão do maniqueísmo, né? Ele vai para tentar achar a resposta e acaba não encontrando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a parte interessante. Do paradoxo. Vou baixar aqui. É porque a fonte realmente já é pequena, hein, gente? O paradoxo central do problema do mal pode ser brevemente estabelecido se Deus é perfeita bondade e é onipotente, o mal não pode existir. Mas o mal é evidentemente uma realidade de algum tipo e de um tipo extraordinariamente potente. Agostinho, em suas obras, vai dizer, né, que o mal é a ausência de bem. Será que isso traduz realmente toda a síntese do que significa o mal? Por exemplo, quando Deus vai expulsar, né, o casal do jardim, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, agora o homem é comum de nós. Conhecendo o bem e o mal. Antes do homem ser criado, antes de tudo ser criado, Deus já tinha consciência já e conhecimento do mal. Mas o mal só foi possível estabelecer por causa da... Aqui aí vai trazer a questão da liberdade das criaturas, que foi possível trazer a existência ao mal por causa da sua liberdade de evolução, de escolha, né, da sua vontade. Aqui, ó. Assim, se temos que admitir sua existência, um dos dois polos deve mudar. Ou devemos dizer que Deus não é completamente bom e permite o mal, ou até mesmo é seu autor. Ou devemos dizer que não é onipotente e, embora seja completamente bom e impediria o mal se pudesse. É completamente impotente para retê-lo. Esses eram os termos em que o dilema se apresentava nos dias de Agostinho. Muita gente ainda tem essa complicação para entender isso até hoje. Muitas pessoas não conseguem entender e nem mesmo muitos não conseguem explicar. Então, realmente, é complicado. Vamos para outra aqui. Ordenanças, tem ordem, terminologias. Aqui, acho que 745. Ele tem aqui... Deixa eu ver. O que Agostinho fala sobre Paulo. Aqui, ó. Interessante, né? Paulo foi uma fonte de inspiração teológica. Isso aqui está na página 745. Inspiração teológica durante toda a vida de Agostinho. Quando era ainda um ouvinte maniqueu, o jovem Agostinho teve muitas ocasiões de refletir sobre as cartas do apóstolo quando ele releu novamente as epístolas. Mais tarde, em Milão, elas lhe revelaram a face da filosofia, facilitando sua passagem ao altamente intelectual e célebre catolicismo de sua conversão. Catos acadêmicos, 2.5. Essa aqui é a obra que ele escreveu. Sua polêmica contra os maniqueus depois de sua conversão, tanto na Itália e, sobretudo, quando de sua volta para a África, foi travada, em grande parte, sobre o modo de ler São Paulo. Seu novum teológico e a obra autobiográfica que acompanha as confissões são fruto de seus intensos trabalhos exegéticos empreendidos nos anos 390 sobre as epístolas paulinas, especialmente as epístolas romanas, que foi, no caso, a carta que ele leu, a epístola de romanas, que o levou à conversão. O elogio da lei por Paulo, a observância de seus preceitos, levar Agostinho a considerar positivamente as antigas práticas judaicas como sacramento e prática judaica atual como um serviço de testemunho para a igreja. A visão paulina de redenção corporal deu a Agostinho novos argumentos para a ressurreição da carne, com os quais se encerra contra os donatistas. Agostinho pode apontar o tratamento que Deus dispensou a Saulo no caminho para Damasco com uma garantia escriturária para a aprovação católica e a coerção sobre os donatistas. Contra os pelagianos, ele mobilizou o Eu, de Romanos 7, e o Adão, de Romanos 5, para construir sua doutrina sobre o pecado original. Olha isso! Se a filosofia ocidental pode ser vista como uma nota de rodapé de Platão, então o essencial do pensamento cristão ocidental pode ser visto como uma longa resposta ao Paulo de Agostinho. Interessante, né? 757, vamos para a parte 757, que tem uma coisa também muito interessante para passar para os irmãos aqui, também nessa obra. aqui é 756, 756, isso aqui, sobre o pecado original. Contexto da visão de Agostinho. A doutrina do pecado original, um pecado herdado de Adão, por propagação, permitiu Agostinho romper com as verdades propostas pelo fatalismo gnóstico e pagão. Lembrando que Agostinho, mais novo, tinha total visão, esclarecimento sobre a questão de livre-arbítrio, ele apoiava o livre-arbítrio, o Agostinho mais novo, tanto que a sua obra, até também, né? Pela Paulos, sobre o livre-arbítrio, ele está realmente ensinando, apoiando e levantando o seu argumento em questão do seu apoio ao livre-arbítrio em resposta à originalidade do pecado. Então, quando você vai ter o Agostinho mais cisudo, com uma visão mais fatalista, mais determinista, é quando ele está disputando com os maniqueus, principalmente Pelágio também, que sua visão vai mudar. É aí que nasce a questão do agostinianismo, que é a fonte da qual Calvino bebe, que ele vai sintetizar para o calvinismo, quando Agostinho já está mais velho. Aqui, foi o Fatal Mignoski, pagão, com suas articulações trágicas e dualistas no maniqueísmo, estoicismo e neoplatonismo, deu expressão às misteriosas engrenagens da liberdade e da graça para além do pelagianismo, aqui, como mudou, por causa desse debate, aqui ele mudou a visão dele à questão da graça e à liberdade, respondeu às questões fundamentais, o mal e o sofrimento, o erro e a justiça, a providência e a misericórdia divinas, tudo isso por causa do debate com Pelágio. Os apologistas cristãos haviam todos tentado defender o livre-arbítrio em face do fatalismo. Em seu debate com seus antigos companheiros maniqueístas, Agostinho foi obrigado a definir a responsabilidade humana para a nossa condição presente, mas, diferentemente dos seus predecessores, depois de Paulo, Agostinho não deixou de considerar a inevitabilidade dessa condição, mas não tinha a menor razão para fazê-lo. E aí o debate continua, você tem aqui dualismo gnóstico, natureza do pecado original, olha só isso, evolução do pecado, entendeu? É muita coisa, é uma enciclopédia riquíssima, você tem vários verbetes, você tem nomes de autores clássicos, medievais, você tem aqui outros temas, providência, ele continua, o salmo contra donatistas, aqui tem outras obras, sobre a queda, sobre a queda, então é uma obra sensacional, não pode deixar de fazer parte da biblioteca, realmente vale muito a pena, claro que é uma obra pesada, financeiramente falando, mas quem pode ter recursos e se preparar para essa Black Friday, ou quem já se preparou, sabia que já ia ter, já está em promoção, no caso, na Editora Paulus, quem quiser conseguir essa obra aí, com certeza pode visitar aqui abaixo do nosso vídeo na link da descrição, está com a promoção, não sei se outros sites que também vendam obras da Paulus, também se está com a promoção, mas com certeza várias editoras estão em Black Friday, você pode encontrar também em outros locais, tá bom? Fica aí mais uma dica para vocês, Agostinho, Através dos Tempos, Uma Enciclopédia do Alan Fitzgerald e organizador Editora Paulus. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.